Bom, e nesse vídeo, a minha opinião após 4 meses aí com o Galaxy Active 2 da Samsung Na minha opinião, um dos melhores smartwatches do momento, sem dúvida alguma Lembrando que na descrição tem o link de review do Active 2 Tem o link de compra, você pode comprar boleto, cartão e até 6x sem juros na China E tem um link da loja do Brasil até 10x sem juros E tem também aí os links dos meus grupos no Telegram, que você encontra aí reviews E também promoções, descontos em smartwatches, enfim, tudo aí embaixo Bom, tá aqui o Galaxy Active 2, na minha opinião, como já falei, é um dos melhores smartwatches do momento Porque ele não custa uma fortuna aí de um Apple Watch mais recente Não tô dizendo que ele é barato, mas ele tem um preço interessante Inclusive, nos últimos meses deu uma baixada aí no preço, tá com um preço legal Isso porque agora lançou também o novo da Samsung, o Watch 3 Que tá custando realmente uma fortuna, preço aí de Apple Watch ou quase isso Então esse aqui tá com um preço hoje bem interessante E não fica devendo nada para um Watch 3 da Samsung, o lançamento Sinceramente não fica devendo nada Claro, o Watch 3 ele tem recursos bem legais, tudo mais, novidades e blá 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 Mas esse aqui tá muito próximo daquele lançamento E custa aí menos da metade ou pelo menos da metade Então sim, tá um preço realmente bem legal comparando a um Apple Watch ou a um lançamento aí da Samsung Uma coisa legal é que é um relógio que tem suporte para você fazer o eletrocardiograma Ainda não foi liberado, mas questão de tempo É um relógio que tem ótimos recursos Enfim, eu vou ao longo do vídeo detalhar o que eu gostei desse relógio ao longo desse tempo E também comentar algumas outras coisas que talvez eu não gostei, não achei tão interessante O que faz esse relógio ser tão interessante? É o sistema dele, na minha opinião O sistema dele é um sistema muito bacana Quando eu peguei o primeiro Active, que foi o Active 1, eu não gostei muito do sistema Achei confuso, estava acostumado com o Apple Watch Que é um sistema, na minha opinião, um pouco mais simples Um pouco mais fácil de entender O Apple Watch, eu acho isso Dele, claro, o Apple Watch foi um dos primeiros que eu utilizei há muitos anos atrás Pode ser que eu estava acostumado, muito acostumado com ele Aí pegar um negócio bem diferente, dá aquela estranhada Então no começo eu não curti tanto Quando eu peguei o Active 1 Quando eu peguei o Active 2, que é esse daqui, eu já comecei a gostar mais Realmente eu aprendi a saborear, vamos dizer assim, o sistema E o sistema é realmente muito bom O sistema é da própria Samsung Então o hardware da Samsung O processador aqui, se não me falha a mora, é da própria Samsung Então assim, você tem um conjunto Tudo da mesma marca E isso faz com que tudo converse muito mais facilmente Se você usar um celular da Samsung, não fica ainda melhor Claro, dá para usar com Android, com iPhone Mas com o Samsung fica ainda melhor Quando eu comecei a usar ele, eu usava com iPhone Funcionava bem, 100% Perdi ali duas funções, que é a função de responder mensagens Qual que é a outra função? Não lembro agora, fugiu Mas tem uma outra função que não funcionava com ele Mas a principal, que é de responder mensagens, não funcionava Funcionava somente no Android E aí eu migrei para um Galaxy Note 10 E aí outra história Realmente ele conversa melhor com o relógio Então você tem um ecossistema Um relógio que é tudo feito pela mesma marca E se você compra um relógio da mesma marca, também fechou o ecossistema Mas se você usar um Android Qualquer Android aí, ele também reconhece Uma boa web, funciona bem Mas enfim, isso que é interessante Aqui você tem um smartwatch Que tudo nele é feito por uma empresa só O Android Ear, ele é muito bom Eu gosto, já testei vários relógios aqui no canal Que tem o sistema do Google O Android Ear, que na verdade agora chama EarOS É excelente Só que eu acho o da Samsung melhor Ele é mais estável, ele é mais robusto O da Samsung hoje em termos de robustez Consistência É o mais próximo aí do Apple Watch Do sistema da Apple Para relógios Que também esqueci o nome WatchOS Agora lembrei Então é o mais próximo, na minha opinião O do Google ainda tem que evoluir um pouco Para conseguir chegar perto E ter a robustez Do sistema da Apple Que com certeza é o melhor disparado Mas enfim Não vim falar de Apple, vim falar de Samsung Então o sistema dele com certeza é o grande ponto forte Você vem aqui Nesse menuzinho aqui Você tem uma loja Simplesmente você pode baixar apps A vontade A loja ainda é um pouquinho crua Na questão de criar categorias para você Por exemplo, a loja do EarOS é melhor Tem umas categorias É mais interessante Do Apple Watch também Tem umas categorias Aqui tem apenas duas categorias É meio basiquinho Não quer dizer que a loja é ruim A loja tem muito app Só acho a organização dela um pouquinho Básica demais Poderia ser um pouquinho mais completa Mas funciona super bem Você tem apps bem tops aqui Vocês estão vendo Uber Tem aplicativo de navegador Strava Claro, nem todos os apps ainda estão 100% Precisam de algumas melhorias Mas no geral Você tem aí bons apps Com um bom funcionamento Então isso é o grande diferencial desse relógio Na minha opinião Você tem muitas funções É praticamente um celular de pulso Fora isso Fora o sistema Fora a loja É um relógio muito completo Tem GPS Bem preciso Tem sistema de NFC Então você pode fazer pagamento com o Samsung Pay E como é que funciona o Samsung Pay? Segura apertado aqui Ele já abre a opção para você colocar a senha Coloca a senha Só encosta ali na maquininha de pagamento E já era Realmente é bem prático NFC GPS Tem 4GB de memória interna Se não me falha a memória 4GB Para você poder instalar apps Colocar músicas E aí você pode conectar um fone sem fio nele Para poder escutar sua música favorita Via fone Sem precisar levar o celular junto Então isso é muito bom Fazer uma caminhada, uma corrida Ele tem também o sistema de internet 4G Esse modelo aqui não tem É o modelo mais básico Mas o modelo mais top tem O LTE Então você pode vir aqui Ativar o 4G no seu relógio E sair por aí Sem o celular Você tem tudo nele Tem internet nele É muito top E tem a certificação 5TM Que permite aí você entrar na água à vontade Realmente à la vontade Então isso é muito bom A tela aqui é AMOLED Então é um espetáculo Realmente uma tela absurda Uma tela muito boa O legal desse relógio aqui Esse aqui é o modelo maior Ele tem um tamanho médio Então assim, ele é bom tanto para homem quanto para mulher E claro, se você prefere um relógio ainda menor Tem a opção menor aqui do Active 2 Inclusive é um pouco mais barata Então tem essa vantagem Mas essa versão aqui eu acho que é bom Tanto para homem quanto para mulher Não é um relógio grande Mas também não é aquele relógio minúsculo Eu acho também muito bom Para todos os públicos mesmo E a tela é simplesmente espetacular Na minha opinião É uma tela muito boa Traz aí uma nitidez excelente Um brilho muito bom Além disso O conforto do relógio é muito interessante Então é um relógio que tem bastante ergonomia Bastante conforto E aliado a essa tela É realmente um espetáculo Uma coisa que eu gosto muito desse relógio É que dá para você responder as notificações por aqui mesmo Então depois que você acostuma com esse recurso Você não quer saber mais de outra coisa Então chegou um WhatsApp Você manda um áudio aqui Ele já converge para texto Manda para você Manda um emoji Tem respostas automáticas O legal é que você pode criar a sua própria resposta Então por exemplo Ele tem algumas respostas prontas Ok Estou a caminho Mas você pode ir lá e criar a sua própria resposta É bem interessante No Apple Watch Eu não sei como é que está agora Faz muito tempo que eu não uso Apple Watch Mais de meses Não sei se eles colocaram essa função Mas quando eu usava não tinha Você não conseguia criar a sua resposta Tinha algumas respostas prontas Ou você ditava e ele colocava a resposta para você Mas não dava para você criar as suas respostas prontas Pode ser que mudou hoje Mas eu não sei Enfim Então eu gosto muito desse sistema Então você vem aqui Você pode responder as notificações por aqui É bem legal Aqui ó No caso aqui é uma notificação de Facebook Uma live Eu posso vir aqui ó Clicar em ver no celular Ele já abre automaticamente lá no celular para mim Então isso é muito interessante Deixa eu pegar Eu ia mostrar aquela do Do tweet Acabei fechando sem querer Mas lá também tem a opção Você dá um toque E aí você consegue Assistir no celular Aqui por exemplo é o Twitter Eu posso seguir a pessoa de volta Eu posso mandar um tweet para a pessoa Então assim É muito top Isso aqui é praticamente um celular realmente de pulso E muita gente me pergunta Qual o relógio que eu mais uso? Fala aí qual o relógio que você mais curte Atualmente os que eu mais curto realmente são da linha Samsung Os que eu mais utilizo Ultimamente eu estava usando bastante o Galaxy Watch A última versão antes de lançar essa agora Antes do 3 Muito top Tem a coroa Depois você acostuma com aquela coroa que você vai girando aqui Esse aqui também tem a coroa Mas é uma coroa virtual Não é tão legal Quanto aquela que é física A coroa realmente muito top Chegou uma notificação Só gira para o lado Já vem a notificação Quando você não quer levantar o pulso Só gira É muito top Um recurso que parece besteira Mas é muito útil Eu quero trazer para vocês O review do Galaxy Watch 3 Que está bem top Está caríssimo Mas é um produto que está bem top E aqui o Galaxy Active 2 É realmente um excelente investimento Ainda mais agora Que você tem aí Outros lançamentos da marca E os lançamentos anteriores Acabam baixando de preço Mesmo que não muito Baixe um pouco Já ajuda Então recomendo Sem dúvida alguma Vale a pena Vale cada centavo É um produto espetacular A bateria perto do Apple Watch É melhor O Apple Watch tem um dia e meio Do dia de bateria Mesmo os mais novos É isso Esse aqui 2 a 3 dias de bateria O Galaxy Watch Que eu estou testando também Que eu gostei bastante Ele tem mais bateria ainda Porque ele é maior E esse aqui Tem uma duração bem legal Eu gosto bastante Claro Um uso tranquilo Vai monitorar o sono A saúde Vai monitorar Batimento cardíaco Vai mostrar notificações Se você usar de forma mais agressiva Para atividade física mesmo Constante Aí a duração é menor Mas é isso aí Acho que quem faz esse tipo de atividade Já sabe Que consome mais bateria Já tem noção disso Enfim Está aí o Galaxy Active 2 Um dos meus preferidos Sem dúvida alguma Não tem muito o que falar O relógio é espetacular Eu até falei que ia comentar Um ponto negativo Mas Sinceramente Não vejo tantos pontos negativos Eu gosto muito Da simplicidade dele Nem mostrei Mas se você vê no revivo Eu expliquei tudo Ele tem aqui A opção de atender chamada É o tipo de recurso Que eu não utilizo Mas tem acabamento de primeira Enfim É realmente um relógio bem top Na descrição vai ter o link Para quem quiser ver o review dele Dá uma olhada Tem o link de compra Vou deixar também os links Dos meus grupos no Telegram Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo